Oswaldo Lenini Macedo Pimentel, mais conhecido como Lenini, nasceu em Recife no dia 2 de fevereiro de 1959. É um cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, letrista, ator, escritor, produtor musical, engenheiro químico e ecologista brasileiro. Lenini é filho de José Geraldo e Desi Pimentel e recebeu esse nome devido a uma homenagem que seu pai, comunista, queria fazer ao líder soviético Lenin, que foi responsável pela deflagração da Revolução Russa em 1917. Sua mãe era católica e levava os filhos à missa todos os domingos, enquanto o pai ficava em casa escutando músicas. Até que aos 8 anos de idade, por Geraldo entender que nessa idade a criança tem capacidade de discernimento perante a vida, os filhos resolveram optar pelas audições de álbuns aos domingos, não indo mais à igreja. O pai de Lenini conheceu o socialismo durante o seminário, que abandonou posteriormente, e transmitiu as ideias da teoria socialista aos filhos logo cedo. Durante uma entrevista, o cantor disse que o pai o influencia até hoje e que ele vive respondendo as perguntas que ele ensinou a fazer. Foi o pai também que introduziu a curiosidade nos filhos de querer saber como funcionam as coisas. O interesse pela música se deu ainda criança, quando Lenini pegava o violão da irmã mais velha escondido, roubando a chave do armário onde o instrumento ficava guardado. Nas audições de domingo, ele ouvia música alemã, misturados com Dorival Caymmi, Jackson do Pandeiro. Lenini é formado em Engenharia Química e estudou no Colégio Salenisiano. Concluiu o curso de Engenharia Química na Universidade Católica de Pernambuco e é casado com Ana Barroso. Foi para o Rio de Janeiro no final da década de 70, pois naquela época havia pouco espaço ou recursos para a música no Recife. Morou com alguns amigos compositores. Dividiram por algum tempo um apartamento na Urca, depois uma casinha numa vila em Botafogo, famosa por ter sido moradia de Macalé e Sônia Braga. Depois foram para Santa Terezinha. Lenini teve seu som gravado por Elba Ramalho, sendo ela a primeira cantora de sucesso nacional a gravar uma música sua. Depois vieram o Fernando Abreu, o Rapa, Milton Nascimento, Maria Rita, Maria Betânia, Capital Inicial e muitos outros. Produziu o segundo de Maria Rita, de uns tempos para cá de Chico César. Longe de Tcheca, cantor-compositor cabo-verdense. E ponto enredo de Pedro Luiz e Parede. Trabalhou em televisão com os diretores Guelarrás e Jorge Furtado. Para eles, fez a direção musical de Caramuru, A Invenção do Brasil, que depois de minissérie virou uma longa-metragem. Participou também da direção do musical Camboio, musical de João Falcão e Adriana Falcão, baseado em canções de Chico Buarque e Edu Lobo. Lenine ganhou dois prêmios grêmios latinos, um pelo Melhor Álbum Pop Contemporâneo, com seu álbum Falágico Anibal, e outro em 2009, na categoria Melhor Canção Brasileira, com a música Martelo Bigorna. Em 2013, o cantor celebrou 30 anos de carreira. Ainda em 2013, Lenine assinou a trilha sonora do novo espetáculo do Grupo Corpo. Em 2015, o álbum Carbono foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, juntamente com a canção Simples Assim, a qual foi indicada para a categoria Melhor Canção Brasileira. Em 2016, é indicado ao Prêmio de Música Brasileira na categoria Melhor Álbum Carbono e Melhor Cantor, tendo vencido nesta última. Em 2017, é vencedor do Prêmio da Música Brasileira nas categorias Melhor Álbum de MPB e Melhor Cantor de MPB.